Salve família, começando mais um vídeo para vocês e lembrando que se você é um fã de futebol, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. O presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, resolveu dar satisfações amplas para o seu torcedor sobre dois de seus principais jogadores, o Luan e o Elias, após cobranças do técnico Leverkup, que pediu para que a situação de ambos fosse solucionada para dar continuidade no trabalho para a temporada de 2019. Sete Câmara já havia cravado sobre a permanência de Luan e também falou sobre Elias, que deseja renovar o seu vínculo com o clube mineiro, que vai até janeiro de 2020. Numa reunião com o presidente do Galo, o representante e pai do jogador estava marcada para a segunda-feira, dia 21 de janeiro, mas o presidente do Galo não compareceu à conversa e foi adiada. O mandatário do Galo afirmou que Elias não deixa o clube em 2019 e que, posteriormente, pode haver novas conversas sobre o novo contrato com o jogador de 33 anos, que recentemente foi alvo de interesse do Internacional. Elias foi alvo de interesse do Inter e o Atlético até abriu negociações com o diretor executivo do Colorado, Rodrigo Caetano, em uma reunião no dia 9 de janeiro. No entanto, o presidente do Galo endureceu as tratativas e demonstrou a intenção de seguir com o meio campista, considerado importante pelo técnico Lever Kup. A fala do presidente aumenta um desconforte entre o clube e o staff do jogador, que se irritou com o fato de Sete Câmara não ter comparecido pela terceira vez consecutiva a reuniões marcadas para tratar da renovação de Elias. Então, o presidente do Galo vindo a público pela primeira vez falando do Elias, que ele vai permanecer, que ele está nos planos do Galo para essa temporada de 2019. Como eu disse num vídeo anterior aqui, isso que ele está fazendo de não comparecer às reuniões, dando bolo no Elias e no pai dele, não é muito legal de um presidente de clube fazer. Isso mostra que parece que o cara não quer contar com o jogador, parece que o cara quer que o jogador vá embora. Então, creio eu que esse depoimento aí do presidente agora dá uma amenizada mais nas coisas, né? Porque ele fala que quer permanecer com o jogador, que quer contar com o jogador para a temporada. Então, eu acho que isso dá uma amenizada, mas não muda o fato dele não ter comparecido aí a essas três reuniões que poderiam ter sido decisivas aí para o restante da temporada. O contrato aí do Elias, né? O contrato do Elias vai até 2020, né? Ele queria renovar esse vínculo por mais algum tempo, né? O Internacional está na cola já faz um tempo, como eu já venho falando para vocês aqui. Essa, se eu não me engano, eu acho que é a novela mais antiga daqui do canal. Então, faz muito tempo que o Inter já está de olho no Elias, já está plagiando ali o Elias. Então, a diligência aí do Atlético tem que ficar um pouco esperta. Se quiser contar com o Elias para a temporada que vem, porque, pelo que parece, essa temporada o Elias não sai mais do galo, né? Então, o Atlético tem que ficar um pouco esperto aí, porque se o presidente continuar dando dessas aí o Elias provavelmente vai sair do galo, mesmo que ele não queira, né? Porque isso irrita qualquer um, né? Irritou o pai do Elias, irritou o Elias, não pegou mal para o presidente. Então, agora ele vem a público aí pela primeira vez falando sobre o caso. Também colocou no meio aí o Luan, falando que o Luan não vai para o Corinthians, que o Luan vai permanecer, né? Nos últimos dias aí o Luan deu uma entrevista, né? Abrindo aí uma pequena possibilidade de ir para o Corinthians, né? Ele falou que gostou bastante do que o Corinthians ofereceu para ele e que ele poderia sim fazer parte da equipe paulista. Porém, o presidente aí já desmentiu e falou que o Luan fica, que o Luan é uma peça fundamental para o time e que o Elias também é uma peça fundamental para o time, que ele não vai vender, que ele pretende permanecer com os dois atletas aí no galo para essa temporada. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vou estar trazendo muitas novidades para vocês aqui no canal, sorteios, séries novas. Então, fiquem ligados, se inscreve aí e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que vai rolar aqui no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.